contra o rebaixamento na Série A. Quando a gente olha esse painel aqui, você vê sete times separados por três pontos, do Grêmio até o Bragantino, apenas três pontos. E pela primeira vez em muito tempo, a gente tem todo mundo com o mesmo número de jogos aqui no Campeonato Brasileiro da Série A. Grêmio, 39 pontos, Vitória, 38, Furacão chegou a 37, Fluminense, 37, Criciúma, 37, Juventude, 37, Bragantino, 36. Eu peço que a gente plugue a classificação da Série A, porque a gente não está contando dois times que a gente considera que já foram embora. O Atlético Goianiense, que inclusive publicamente já anunciou estar se preparando para a Série B e o Cuiabá. Então, na prática, a gente vê neste momento, pode mudar a cada rodada, neste momento, sete times separados por três pontos para não entrarem junto com o Cuiabá e o Atlético Goianiense no Z4. É uma briga também daquelas, que eu acho que não existe em outro lugar do mundo. Você vê sete clubes e o tamanho dos clubes, né? Você tem campeão brasileiro, Atlético Paranaense, campeão de Sul-Americana, vice de Libertadores, Fluminense, campeão de Libertadores, Grêmio, atual campeão, Grêmio, super campeão, Criciúma, Copa do Brasil, Juventude, campeão de Copa do Brasil, Criciúma, campeão de Copa do Brasil, Vitória, vice-campeão brasileiro da Série A, Bragantino, vice-campeão brasileiro da Série A, assim, é um negócio de louco. Zona de rebaixamento é onde estão os times que numa única rodada podem cair, isso é zona de rebaixamento, está todo mundo nela. Exato. É, tem a mesma pontuação, inclusive, né? É. E o Furacão embolou tudo, cara, né? No sábado, derrotando o Galo, que entra numa crise esportiva tremenda, não está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas é um resultado que, assim, se a gente pode rodar os melhores momentos, se a luz amarela já estava ligada para o Galo, no sábado, ela fica ainda mais forte. 2024 do Galo está resumido ao dia 30 de novembro, né? É isso aí. É isso aí. Apesar da força que faz o Galo, porque, estrategicamente, a intenção não é só essa, né? A intenção era manter um time ainda estruturado, forte, para ter um posicionamento de brasileiro, mas não está conseguindo. Não tem mais. O jogo do Galo não anda, cara. Os últimos dois jogos fez um ponto. Não anda, cara. E não é que tem escalado reservas, olha aí, os jogadores que estão atuando. O Hulk jogou os dois jogos seguidos aí. O time não está andando, cara. Foi dominado pela equipe mista do Flamengo no Maracanã, quarta-feira. Agora, perde do Furacão. O time não está andando, cara. E vai administrando a força que resta de alguns jogadores. O Paulinho, a gente sabe que está lesionado, lutando contra as condições físicas a cada jogo e fica no banco e quando entra tenta colaborar. É difícil. E quarta-feira tem só um Atlético que bota fogo pela frente. É, golaço do Coelho. Então, a gente especulava que o Galo não tem por que jogar com o time titular. Cara, será que não tem mais? Porque, assim, você precisa recuperar a forma. Além de tomar pontos no brasileiro, você precisa recuperar o seu melhor momento. Cara, se o Galo não for para a Libertadores do ano que vem e depende unicamente agora de ganhar o título, porque eu acho difícil ir pelo brasileiro, vai ser uma temporada de muito fracasso esportivo do Atlético. Porque você ter três possibilidades de ir a Libertadores e estar em duas finais e não conseguir, vai balançar a cidade do Galo. Vai balançar. O Inter viveu algo parecido ano passado quando, também por circunstância, teve que focar em Libertadores, né? E acabou... Só que o Inter não chegou a uma final, Não, não. O Galo chegou a duas. Mas chega uma hora que você tem que fazer escolhas, cara. E o Atlético, e o Furacão, nesse caso, cara, foi uma vitória muito grande, muito grande para... Porque o time jogou melhor do que o Atlético Mineiro. e saiu da zona do rebaixamento. E uma coisa é você jogar, mesmo que com a pontuação, como bem lembrou o Lino, uma coisa é você entrar em campo olhando para a tabela e saber que o seu time não está entre os quatro últimos. E a outra é você entrar sabendo que está. Sim, sim, sim. Tem um peso emocional aí muito grande. E essa vitória do Furacão faz com que o time, pelo menos na próxima rodada, entre em campo olhando para a tabela sem estar entre os quatro últimos. Se perde, o Atlético Paranaense estava atrás do Bragantino. então era um salto muito grande, era um tudo ou nada, um all-in mesmo para o Atlético. Conseguiu uma grande vitória. A gente vai mostrar na sequência os jogos que restam para estas sete equipes separadas por três pontos. Era difícil fazer qualquer prognóstico, sabia? Eu estava vendo a tabela depois do jogo. É muito difícil você fazer qualquer prognóstico, cara. Olha, o Grêmio vai ter o Juventude em casa, confronto diretaço, aí vai pegar um Cruzeiro fora, esse jogo, depois vai ter o São Paulo em casa, o Vitória fora e na última rodada o Corinthians em casa. O Vitória vai ter o confronto direto contra o Criciúma, aí vai visitar o Botafogo, vai pegar o Fortaleza no Barradão, o Grêmio em casa, o Flamengo fora. Pesada também a agenda do Vitória, hein? Furacão vai enfrentar o Lanterna na próxima rodada, vai visitar o Bahia, vai receber o Fluminense e o Bragantino e encerra contra o Galo. Fluminense, tem o Fortaleza em casa, o Criciúma em casa, o Furacão fora, o Cuiabá em casa e na última rodada o Palmeiras fora. O Criciúma, Vitória em casa, Fluminense fora, Corinthians em casa, Flamengo em casa e Bragantino fora. O Juventude vai encarar o Grêmio, fora, o Cuiabá em casa, Galo fora, São Paulo fora, Cruzeiro em casa e o Bragantino, São Paulo em casa, Inter fora, Cruzeiro em casa, Furacão fora, Criciúma em casa. Vocês conseguem olhar para isso e chegar a alguma conclusão? Nenhuma, como eu disse antes, não dá, ainda cinco jogos é muita coisa ainda para a gente fazer um prognóstico, ah, a tabela aqui está mais acessível ou menos acessível. E mais um detalhe. Você olha alguns jogos de alguns times que você fala assim, esse é um jogo inegociável, você tem que ganhar em casa. Mas todos eles têm o seu jogo inegociável e tem o seu jogo que fala assim, e assim você olha, por exemplo, eu não sei quem que pega o Palmeiras aí na última rodada. Fluminense. Que Palmeiras? Um Palmeiras já campeão, um Palmeiras disputando o título ou um Palmeiras já segundo colocado ou terceiro colocado? A gente não sabe, né? E faz toda a diferença isso, né? Vitória e Juventude são os times que mais saem do que mandam. Como são cinco jogos, você não consegue dar equilíbrio para isso. Então, Vitória e Juventude são os únicos que fazem três fora, duas em casa. Que jogam mais fora do que dentro de casa. E o Vitória que vinha num momento bom de quatro jogos de invencibilidade, três vitórias seguidas, fez um jogo bem abaixo contra o Corinthians antes da data FIFA, né? E foi o jogo que derrubou o Vitória. Se o Vitória tivesse vencido aquele jogo do Corinthians em casa, barradão cheio, era o Corinthians que hoje estava nessa situação aí e não o Vitória, né? Então, ali, o confronto direto fez muita diferença. Como há outros confrontos diretos nesse bolo de jogos aí que o André mostrou para a gente. Então, é difícil fazer prognóstico. E tem jogo tão importante ali, né? Você pega, por exemplo, esse Grêmio Juventude. Bota de novo ali o painel do desespero. Esse aí, né? Esse Grêmio... Sabe dardo, você vai jogando assim onde você acertar. O painel do desespero. Você olha, quando começou o campeonato, ah, vai ter um Grêmio Juventude lá no final, coisa, ah, tá bom, jogo normal, né? Não, é um jogo tão decisivo que o Grêmio conseguiu o jatinho para ir buscar o Vila Sante que vai jogar em La Paz pelo Paraguai, né? Ou vai ficar no banco, o que seja. O Aravena que também está na seleção chilena que enfrenta a Venezuela. E o Soteudo. Então, tem um esquema para buscar esses três jogadores com recuperação. como é que faz para jogar terça e quarta? Porque os jogos de meio da semana são na quarta. Os times envolvidos no rebaixamento. Todos quarta. Como é que faz para jogar terça pela sua seleção em qualquer lugar do continente e quarta-feira está em campo pelo seu... O cara foi do titular e não tem a menor condição. Como é que faz? Silvio. O Soteudo é titular, cara. Então, vai jogar. Você pega o jatinho, né? No jatinho tem fisioterapeuta, tem bota de compressão que é para tentar acelerar a recuperação. O cara vai deitado, dormindo e aí, quando ele chegar, vai conversar com o preparador físico, vai tentar fazer algum testezinho, coisa e tal, para ver quantos minutos aquele cara tem. Eventualmente, por exemplo, Soteudo. Soteudo começa a jogar e o Grêmio está precisando de um gol no final. Soteudo está no banco. Ah, sim, no banco pode ser. Está no banco. Aí ele entra 10 minutos, entra 15. Então, assim, é mais um... É uma loucura. É desespero. É desespero. O Campeonato Brasileiro não para em data FIFA. Ele só não tem jogo em data FIFA, mas ele não para. A gente poderia dizer que o Campeonato Brasileiro para em data FIFA se a rodada do Brasileirão fosse sexta-feira, como é na Europa. 72 horas depois do último jogo de seleções. Aí a gente pode dizer que o Brasileirão para em data FIFA. Jogando no dia seguinte é um parar para a Inglês ver, cara. Agora, estava vendo aquele monte de jogo ali. Curiosamente, o Botafogo, que hoje é o líder do campeonato, só apareceu uma vez o escudinho do Botafogo ali que é contra o Vitória, né? Então, até o que seria uma vantagem para esses times, de repente, o Botafogo campeão brasileiro da Libertadores já está de sangue doce, reta. E não vai ter esse sangue doce. Só o Vitória pega o Botafogo, olha lá. Olha só. E pega antes do título, ou seja, vai pegar o Botafogo competindo. E sabe o que é super difícil também projetar a dificuldade de alguns jogos. Por exemplo, o Fluminense pega o Palmeiras na última rodada. Pode ser um jogo valendo o título ou pode ser um jogo em que o Palmeiras já tenha a sua colocação definida. O Corinthians vai visitar o Grêmio. Pode ser um jogo que valha para o Corinthians uma possível vaga na Libertadores ou não valha mais nada, que já esteja com o Sul-Americano definida. o despedido do Gabriel. Imagina a atmosfera do Maracanã. Enfim, é um jogo de férias, mas é um jogo revestido de uma coisa grande. Então, tem muito contexto Vai ser a cada rodada. A cada rodada, exato. Não só isso. E tem o balanço das horas também, né? Porque você tem Criciúme e Vitória, que vai ser antes, por exemplo, de Grêmio e Juventude. Criciúme e Vitória, obviamente, você mexe já naquele fundo de cabelo. Alguém já entra em campo arrepiado já, né? É. Alguém já pode ter passado Grêmio ou pode ter mexido você tem o balanço da rodada que ela vai se desenvolver durante todo o dia. Isso vai ser muito legal. E o Fluminense, que só joga sexta contra o Vitória, pode entrar em campo entre os quatro últimos, né? Quando for pegar o Fortaleza sexta-feira no Maracanã. O que não é fácil, né, cara? O Fluminense fez força pra caramba pra sair de lá e voltou. E voltou. Como tava ruim a situação. Olha, eu não sei se vocês concordam, mas o rebaixamento tá mais divertido que a parte de cima. Porque a parte de cima, vocês estão falando de três. Divertido pra quem, cara pálida? É isso que eu ia falar. Divertido pra quem, cara pálida? eu não concordo com você. Sadismo. O futebol também é sadismo. Não, não. É que tem mais emoção porque tem mais times. É, claro. É isso. Em quantidade, é. É, quem não tá achando nada...